Em 2023 o calendário está a favor de quem quer pegar a estrada Em Uberlândia serão 11 feriadões que muita gente gosta de emendar com o fim de semana Para conhecer um novo destino, fazer uma viagem com a família ou até descansar Mas se tem descanso para alguns, tem mais trabalho para outros A Polícia Rodoviária Federal vai realizar operações nas estradas em todos os feriados prolongados A Polícia vai realizar operações em todos esses feriados, intensificar o policiamento das rodovias As principais ocorrências que nós constatamos até o momento, estamos passando por um período bastante chuvoso São com relação a alguns acidentes por falta de atenção E também situações em que acontecem danos em veículos devido a algumas condições das rodovias Principalmente aquelas rodovias que não são concessionadas Que não conseguem se manter em um bom estado de conservação O usuário geralmente está dirigindo, passa em um buraco Ou pode se deparar com uma situação de risco na rodovia Para evitar estas ocorrências, segurança é um item que não pode faltar na bagagem Os pneus em bom estado de conservação, suspensão, freios, os faróis devem ser revisados E também o limpador de para-brisa é muito importante Estar em pleno funcionamento e plena eficiência devido a este período que nós estamos passando no momento No último feriado prolongado, entre o Natal e o Ano Novo Foram mais de 20 acidentes registrados em rodovias na região de Uberlândia Sendo 17 nas federais e mais 6 nas estaduais E nestas datas especiais, uma ocorrência recorrente deixa o trânsito mais violento A embriaguez ao volante Sendo desses 5, 100 vítimas E a principal causa é o alcoolismo, a embriaguez ao volante Isso tem nos preocupado muito porque acaba que o veículo se torna uma arma na mão desse infrator Por isso, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais vai intensificar as fiscalizações de lei seca nos períodos de feriados E com isso a gente conta com o etilômetro para poder estar aferindo se o cidadão fez uso ou não do álcool E quando é aferido uma porcentagem acima de 0,4% A gente faz a prisão dessa pessoa Abaixo de 0,04% a gente aplica a medida administrativa Sim, é importante, tem que prevenir Não pode estar usando bebida alcoólica durante o uso de direção Então é importante, isso é muito importante A prevenção Essa abordagem de hoje deu tudo certo, agora é só seguir viagem Graças a Deus, tudo certo, 0% de alcoólica, tudo tranquilo E tem mais, para que uma multa não estrague o passeio Também é importante ficar atento às mudanças na lei Que podem causar confusão para o motorista Uma delas é a do uso dos faróis durante o dia Ela deixou de ser obrigatório o uso do farol baixo nas rodovias de pista dupla Porém, nas rodovias de pista simples ou quando o usuário estiver transitando Trafegando por túneis ou sob chuva, sob neblina O uso do farol baixo durante o dia é obrigatório ainda Ele também é obrigatório para as motocicletas em qualquer tipo de rodovia E também para os veículos de transporte coletivo E também para as motocicletas em qualquer tipo de rodovia